Aprenda de forma rápida, descontraída e objetiva sobre organização de eventos e planejamento estratégico. Neste guia, eu vou te apresentar soluções para que você possa fazer uma boa gestão da sua equipe, gestão dos recursos financeiros, planejamento e estratégias, como você pode realmente divulgar a sua marca ou o seu evento juntamente com todos os patrocinadores e realizadores e, principalmente, como você pode fazer a gestão do seu evento. Envolvendo diversas equipes e diversos fornecedores, tais como locais, equipamentos, decoração, buffet, toda a equipe de recursos humanos, toda a sua equipe de foto, filmagem, marketing, como você pode divulgar o seu evento de forma estratégica nos meios e canais adequados para o tipo de público que você quer atingir. Então, aproveite essa oportunidade e adquira o seu guia completo que tem um passo a passo e a chave para os seus eventos serem, de fato, memoráveis e inesquecíveis pelos motivos certos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho